Número 13, me conta essa história. Sempre foi muito curioso, ele era um fã do número 13, atribuía toda sorte a esse número e nos pequenos detalhes ele sempre buscava ter o 13. Por exemplo, andando de carro, andando de táxi, ele buscava que a placa do carro do motorista de táxi desse a soma dos 13. Sempre que possível, muitas vezes eu agenciei os shows do meu tio e falava Tio, fechei com 10 mulatas. Ah tá, filhinha, ele aparecia em São Paulo de avião com 13 mulatas e pagava as outras 3 do bolso. E tantos, tantos os detalhes. Ele acabou operando o coração, duas vezes. Uma vez, a primeira foi em Cleveland, eu não acompanhei. E uma segunda foi no Incor, aqui na capital paulista. Infelizmente, eu acompanhei quando ele teve o primeiro sintoma, que foi no show que nós estávamos fazendo em Bauru, no interior de São Paulo. Ele não perdeu o bom humor, nem a alegria de viver, nem a garra, nem a esperança, no Incor. E buscava que fossem, atendido por enfermeiras negras, contava para que fossem 13 pessoas, enrolava o lençol no corpo e brincava, punha o número 13, sempre com charme, com um gás e um fôlego e um respeito a Deus e a vida extraordinário. Mas o 13 sempre presente. Espetáculo, viu? Bom, mas você está...